Música Existe uma força na rua, invisível e latente. Uma força que sobrevive, mas não vive em moradias convencionais. Usa espaços públicos e áreas degradadas como moradia e sustento. Moradia é um lugar de residência e de vida. A voz da rua precisa ser ouvida. Moradia é um direito de todos.